E aí meus caros amigos, tudo bom pra vocês? Tão aqui pra trazer mais uma magiquinha bem legal pra você aprender e poder apresentar aí pra quem você quiser, em qualquer lugar que você quiser. E dessa vez, uma mágica com dinheiro, com nota, coisa que vocês pedem pra caramba. E é uma mágica assim, cara, bem simples, bem conhecida aí já, né, no YouTube e em vários outros lugares. E é bem legalzinha e fácil de você fazer, tá? Então, antes de começar, antes de tudo, não se esquece, se você não é inscrito, desce aí embaixo e se inscreve no canal. É só você clicar nesse botãozinho vermelho, lindo, maravilhoso e se inscreve no canal e a gente vai fazer parte disso aqui. Ativa as notificações, ativa o sininho aí, deixa o gostei, comenta aí o que você achou sobre esse vídeo, tá? Porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que tu tá gostando e recomendo os vídeos pra você. Eu sempre digo isso aqui, é muito importante, certo? E sem mais delongas agora, sem mais delongas, vamos lá, se liga aí nessa mágica, é bem legalzinha, se liga aí. Tá aqui uma nota e um pedaço de papel. Eu vou juntar essa nota aqui, certo? Junto com o papel e vou dobrar bem no meio, certo? Bem no meiozinho aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Olha só. A nota... Pera aí. A nota e o pedaço de papel bem dobrado, certo? Vendo aqui, olha. Bem no meio, pra ficar bem dobradinho, certo? Então a gente pega e dobra. Dobra, 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 deixa bem dobradinho. Olha só. A nota com o papel. Isso. Aqui. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar aqui, olha. Dentro da nota e dentro do papel, um lápis. Vou pegar e vou passar um lápis. Aqui, olha. Dentro da nota e dentro do papel, um lápis. Olha só. Olha só. Vou passar aqui por dentro esse lápis. E olha só. A gente pega aqui, ó. Tá dando pra ver a nota direitinho aqui. Olha isso. Um, dois, três. E olha isso. Olha isso. E olha só. Pra... Pra... Olha. Eu vou passar todo aqui, olha. Eu vou passar o lápis todo aqui dentro. E eu vou... Pra... Pra... Piorar a situação, eu vou abrir aqui, olha. 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 A gente rasga o papel. E... Pra surpresa de todos, anota ainda. Está... Tá... 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 Antes de ensinar essa mágica pra vocês, como eu sempre digo, se você tem alguma sugestão pro canal, alguma ideia de mágica, mágica que você quer aprender, quadros pro canal, coisas pra fazer aqui, deixa aí nos comentários que eu leio, dou coraçãozinho, interajo com vocês aqui, certo? Então deixa aí nos comentários, ok? Vamos lá. Se liga aí no tutorial como é que você faz essa mágica. Papel, nota. Você pega o papel e anota e dobra ao meio, certinho. Mostra pra pessoa. Depois, você abre, mostrando de novo. E quando você for fechar pela segunda vez, você pega a nota e dobra ela desta forma, assim. Olha. E dobra, tá vendo? Desta forma, assim. Tava pra baixo. E dobra. Deixando ela bem à vista. Aí lá pelo meio, olha como é que vai tá. Vai tá uma passagemzinha aqui, olha. Aí você vai entrar com o lápis aqui. E... Pela passagem da nota, olha. Tá vendo? E aí, você vai pegar e... Bate o lápis fura. Somente o papel. Olha só o que aconteceu aqui. Furou somente o papel. Aí você atravessa o lápis. E depois, você pode até abrir e passar o dedo. Assim. Rasga pro lado. Aí embola o papel. Pega a nota e faz isso aqui, olha. Pra não dar a marca de dobrado. E mostra que ela tá intacta. Antes de sair desse vídeo, não se esqueça. Deixe seu gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. E deixe aí o seu comentário também. É bem interessante. E pra ter um contato mais direto comigo. Arroba Rafael Arcanjo Real. Lá no Instagram. Lá a gente coloca, posta alguns conteúdos. Avisão sobre vídeos novos. É bem interessante. Então, Rafael Arcanjo Real lá no Instagram. É nóis. Eu vou ficando por aqui. E a você que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado. Você é foda. Até o próximo. Fui. 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 Tchau, tchau.